Eu acho que o maior trauma, talvez o único, mas assim, se houver outros, mas o maior de todos, traumas e inseguranças que eu tenho com o meu corpo, sem sombra de dúvidas, é a magreza. Eu tenho plena consciência de que o magro não sofre preconceitos sociais como gordofobia, o magro encontra roupas nas lojas para vestir, o magro não sofre a repulsa de pessoas que querem transar e fazer sexo, mas na infância, não, não tem mais, eu vou apenas falar do meu problema porque é o white gay problem mesmo, eu tenho plena convicção disso, mas é que na infância, todos os traumas da infância eu superei muito bem, todos os apelidos foram, era palito, alguém me chamava de palito de motel, eu não vou entender nunca essa relação porque era uma criança, uma criança, a Martina ia dar um motel, como é que ela ia saber que era palito de motel e palito é tudo igual? Enfim, eu era parecido com o Cazuza e era moleque na época da famigerada, a capa de revista do Cazuza com AIDS e tudo mais, então eu passei anos sendo Cazuza, Mickey porque era muito magro, tinha uma orelha imensa, todos os apelidos possíveis, cabide por conta do meu ombro e tudo mais, mas a dor veio surgir mesmo na vida adulta, o fato é que quando eu fiquei adulto, crescidinho e jovem, os meus desejos começaram a florar pelos rapazes, eu vi que como os gays podiam ser cruéis com a questão da forma física do corpo, eu nunca ganhei músculos, nunca ganhei gordura, nada, então eu nunca fiz sucesso nos rolês e nas festas, na verdade eu quase não fui nunca a nenhuma festa onde os bombados vão porque não dava pra fazer nada na festa, eu não ia pegar, beijar ninguém. E à medida que eu fui envelhecendo a coisa foi meio que piorando, porque quando você fica mais velho a oferta diminui ainda mais e você tem mais dificuldade ainda de fazer qualquer modificação no seu corpo, malhar, dá mais preguiça, dá mais cansaço, você tem menos energia porque as pessoas ficam velhas sim, não glamourizem ou romantizem a juventude porque ela não é eterna, em algum momento a gente vai ficar velho, cansado e não vai mais ter condições físicas de fazer determinadas coisas, tá? Além disso, o corpo não ganha os músculos devido a você desenvolver uma barriga e isso foi ficando cada vez mais precário na minha vida, porque os xingamentos eles só mudaram, eles só mudaram de perspectiva, porque eles ficaram, vieram, são os xingamentos, mas rejeição, porque quando era só criança era só xingamento, mas eu continuava brincando com todos os meninos da rua. Hoje na vida adulta é o xingamento, porque nos aplicativos os gays me chamam de tudo, sai daí bicha idética, sai daí bicha seca, não fico duas horas na academia pra comer osso, coisas desse tipo, eu já ouvi, eu posso fazer uma lista infinita das afrontas que eu ouvi por ser magro em resposta a mensagens que eu mando nos aplicativos de pegação. Sim, eu uso os aplicativos de pegação. Nem de longe este problema se compara ao problema dos homens gordos nos aplicativos e na vida real, e nas baladas, e no barzinho, na sociedade, no trabalho. Não se compara. A gordofobia é um problema gravíssimo, um preconceito terrível. Mas a magreza sempre me empatou de fazer muitas coisas, e eu passei 15 anos da minha vida sem tirar a camisa. Era assim, chegava uma visita em casa, eu corria desesperadamente para o quarto para vestir uma roupa. Eu sou de Belém do Pará, imagina, 40 graus na sombra, a gente já sai do chuveiro, está pingando suor. A minha mãe dizia, menino, vai correr para vestir roupa para quê? Porque meus ossos estavam sempre aparecendo, os ossos do meu ombro, pontudo, minhas costelas. E as amigas da minha mãe chegavam e diziam, mas este menino está muito magro, ele não come? E foram 15 anos que eu passei sem tirar a camisa. 15 anos na minha vida que eu fiquei sem tirar uma foto sem camisa. Sem aparecer em lugar nenhum sem camisa, sem ir na rua de casa sem camisa, morando e vivendo naquele calor dos infernos. Dentro da minha casa de roupa, porque eu tinha vergonha de todo mundo. E hoje, embora eu já aceite muito mais essa condição de ser magro, de que isso não vai mudar, e de que isso não é o maior problema do mundo, e que há pessoas que sofrem muito mais com o seu corpo, porque, afinal, meu corpo é perfeito. Eu ainda sofro muito, ainda me olho no espelho. Quando eu estou em crise de depressão, que eu perco 3, 4 quilos da noite para o dia, dormindo, eu choro. Eu choro por dois dias consecutivos, desidrato, fico cada vez mais magro. Aí eu encontro alguém na rua com quem eu trabalhei, e falo assim, nossa, amigo, tu tá mais magro. As pessoas não têm filtro. Elas não sabem o quanto isso me magoa, o quanto isso corta meu coração uma facada. Que ela fala que eu tô mais magro. Eu tô com o mesmo corpo de sempre, mas as pessoas sempre acham que eu tô mais magro, que eu tô em câncer terminal, ou alguma coisa assim, gente. Porque eu tô sempre mais magro. Então, além da falta de filtro de todos os seres humanos com os quais a gente acaba topando na vida, tem a minha comunidade, que não é boa com a gente. Não é boa com quem é gordo, não é boa com quem é magro. Só é legal com quem tá muito fortinho, sarado, tá malhando, tá ótimo. Seja do jovenzinho, aos cinquentão, aos cessentão, se ele tá sarado, nossa, ele se cuida. Porque se cuidar, para os gays, é sinônimo de estar sarado. Sua glicemia pode estar maravilhosa, suas plaquetas podem estar maravilhosas, sua pressão pode estar maravilhosa. Mas se você não tá sarado, você não se cuida. Contem pra mim quais são as frustrações de vocês em relação ao corpo aqui. E não deixem de seguir o canal, não deixem de dar um like. Pode dar um de like também aí e me sigam nas redes sociais, que lá tem vídeo todo dia no Instagram. Tá bom? Um beijo. Tchau.